Música Nossa Música Vamos que vamos Delícia Música 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 Sábado na balada A galera começou a dançar E faço a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Viu? Se eu te pego Se eu te pego, viu? Quero vivar Um sábado A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem Tomei coragem E comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Quero ver a galera comigo Vai Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Viu, delícia Viu, delícia Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego